Olá, tudo bem? Essa é a foto da minha primeira aula do dia de hoje. Na aula passada, que foi longa para esta turma, eu havia falado sobre as formas nominais do verbo. O que são formas nominais do verbo, ou também chamadas de formas infinitas, ou também verbóides. São três formas que elas compartilham o seu uso com outras classes gramaticais, ou seja, não são somente verbos. Por exemplo, cantar, cantando, cantado. Essas três formas do verbo cantar são as três formas nominais do verbo. Cantar está no infinitivo, que indica uma ação verbal sem precisar o tempo e também o modo pelo qual ela ocorre. Isso aí também acontece no infinitivo de ser utilizado como um substantivo. O cantar daquela artista impressiona. Temos aí o verbo cantar utilizado como um substantivo, como um nomeador do ato da ação de cantar. Por causa disso, ele assume gênero e também número masculino singular. Tranquilo? O particípio é o que é cantado. O particípio é o que entra primordialmente na formação dos tempos compostos, que são formas de locuções verbais, um verbo auxiliar, quase sempre o ter ou o haver, e o particípio do verbo principal. Os tempos compostos, digamos que eles indicam matizes de sentido, além dos tempos simples. Legal! Por exemplo, eu tenho cantado desde 1999. Então, tenho cantado é chamado de pretérito perfeito composto, porque indica uma ação que se estende de um passado até o presente. Ou eu tinha cantado anteontem. Tinha cantado é o pretérito mais que perfeito composto, que, por sinal, tem o mesmo sentido da forma simples, cantar. Porém, a forma simples não é mais tão utilizada quanto a composta. E o gerúndio? Cantando. O gerúndio é aquela forma nominal que indica uma ação em andamento, em progresso. Cantando, vou espantando os males. Então, cantando é o quê? É uma ação que está acontecendo concomitante, ou seja, ao mesmo tempo da outra que eu falei. Cantando, vírgula, espantando os males. Legal, né? E o gerúndio, ele também pode ser utilizado com sentido adverbial. Nesse caso, uma oração reduzida adverbial modal. Nossa, a nomenclatura pode assustar às vezes. Vamos à nossa questão, então. Questão novinha que eu coloquei hoje para a turma pensar comigo, de analista de judiciário de Minas Gerais deste ano. Considerando o trecho, o léxico de todas as línguas vivas é essencialmente marcado pela mobilidade. Analisas afirmativas. A ênfase dada ao agente da ação, a ênfase não foi dada ao agente. Porque quem é que faz algo naquela frasezinha que está aí, azul, é a mobilidade. A mobilidade marca o léxico das línguas. Então, a ênfase está em quem sofre, que é o léxico. Porque essa frase está na voz passiva. E a voz passiva, ela é quase sempre feita por meio de uma locução verbal. O verbo ser, mas o participio do verbo principal, que no caso ali é marcado. É marcado, sofre a ação. O léxico sofre a ação ser marcado pela mobilidade. Pela mobilidade é o agente desta oração, que está no final. Ou seja, está em posição que não é de ênfase. Está lá no fim. A ênfase começa no começo, que é a topicalização. Você alça uma informação a um tópico quando você começa uma frase com tal informação. Tranquilo? Então, essa está errada. A ênfase é ao paciente, aquele que sofre. A estrutura sintática apresentada pode ser reconhecida como exemplo de uso correto de uma das formas imunas do verbo. Sim, o participio está ali perfeitinho. A omissão do agente da ação verbal? Não. O agente está ali pela mobilidade, que é o agente da passiva. Tranquilo? Então, está errado. Se a voz verbal fosse alterada, comprometeria a objetividade da oração? Não. Nós só alteraríamos a ênfase. Quem foi topicalizado? Por exemplo, essa frase em azul na voz ativa ficaria assim. A mobilidade marca essencialmente o léxico de todas as línguas vivas. Não mudaria o sentido, mudaria, digamos, a ênfase dada a um dos elementos da frase. Legal, né, gente? Então, a alternativa correta seria apenas a dois. Está ali no trechinho, no cantinho? A dois apenas. Acharam fácil. Mas é uma questão considerada de nível difícil. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.